Olha você que está acompanhando o programa do Rubão aí no estado do Ceará e no Brasil inteiro, eu estou aqui com o presidente da UVB, União dos Vereadores do Brasil, meu amigo Gilson Convati, que realizou no ano 2023, nós estamos basicamente no encerramento, eu pude conferir todo o evento, Gilson, e quero celebrar com você a alegria de ter participado, de ter vindo junto com a comitiva do Ceará pela UVC, mas ter celebrado casa cheia, sabe, um evento rico, celebrando participações e até a ilustre presença do presidente em exercício Geraldo Alckmin. Momento especial para a UVB, momento especial para os vereadores do Brasil? Com certeza, é uma consolidação no trabalho, a gente trabalha muito, procura organizar, mas é o conceito que está se criando e ao mesmo tempo uma consciência dos vereadores que é importante a nossa união, que é importante a participação de todos no encontro nacional como o maior encontro da América Latina do Poder Legislativo Municipal. Então, a marcha não é um curso, é curso em Brasília, não, é um grande movimento, é uma grande compraternização de ideias, de culturas, de projetos que se tiram daqui, se extraem daqui. Nós tivemos grandes palestrantes que passaram nesse palco, nós tivemos a premiação de 70 projetos de vereadores do Brasil que foram premiados nesse último dia da nossa marcha. Então, nós estamos muito felizes porque o papel que está se levando aos vereadores, nós estamos tendo a contrapartida e que é a presença deles, é a contribuição deles no sentido de ajudar a fazer um evento que realmente é um evento que dê respaldo ao vereador, ao poder legislativo. E aquilo que eu falo muito, nós temos que empoderar o poder legislativo. E essa marcha, ela vem considerar que os vereadores estão entendendo essa ideia, esse pensamento do empoderamento do poder, do poder legislativo, que é isso. É buscarmos com atitudes positivas, resultados para os nossos mandatos, que vai refletir com certeza na vida das pessoas dos municípios, dos vereadores que aqui se fizeram presente. Eu quero pegar a deixa do que você falou, sobretudo, do evento ter tido a sua expressão de tamanho e de volume para que os representantes que aqui marcaram presença, eu não estou falando só do vice-presidente que estava em exercício aqui, Geraldo Alckmann, também tínhamos representantes do Senado, da Câmara Federal, ministérios aqui também marcando presença. O olhar ao público e eles vendo o numeroso número de vereadores, impacta com eles e dá o respeito que o vereador merece ter? Com certeza, com certeza. Chamar a atenção de Brasília. Falei muito para os vereadores ao longo do tempo. Qual é também a marcha entre todos os objetivos também é chamar a atenção de Brasília. É que despertar de Brasília, no Parlamento Federal, no Governo Federal, uma atenção quando se fala em município, não pode falar só de prefeito. Porque os projetos passam obrigatoriamente pelas câmaras de vereadores. Então o vereador, ele tem que estar presente. E é essa a mensagem que nós conseguimos, eu acredito, levar para tanto o Senado Federal, Câmara dos Deputados e o Governo Federal. Então é essa a ideia, mostrar que nós estamos aqui não para fazer turismo, não para passear, mas discutir problemas do Brasil, discutir o país e achar soluções para o país com a participação dos homens e mulheres do Parlamento Municipal. Quando você faz uma leitura daquele primeiro evento na qual você participou, efetivamente como presidente da UVB, número reduzido de pessoas, e chega a esse que tem, se eu não me engano, o maior número de participantes da história. Em torno de 5 mil vereadores e vereadoras participaram desse evento. Foram mais de 800 municípios que se fizeram presentes na marcha dos vereadores. Então, para nós é uma satisfação de... E o ano que vem tem a eleição municipal. Então o vereador tem que estar preparado para a eleição, mas preparado para dar o resultado hoje, não esperar para a próxima eleição. Então eu tenho consciência de que essa caminhada, essa trajetória, lá no início, eu fui eleito na UVB há 10 anos atrás, com 189 votos por aclamação. E foi o maior, na época era o maior evento que a UVB estava fazendo naquele momento. Não tinha 200 pessoas. Hoje nós ultrapassamos todos os números e chamou a atenção da imprensa também que a marcha, até então a marcha chamada de Brasília, era a marcha dos prefeitos. E hoje nós estamos concorrendo de igual para igual, não com a estrutura financeira da marcha dos prefeitos, que não tem como comparar, mas com o volume de participação, com os conteúdos apresentados, focados no municipalismo, mas também ao mesmo tempo com a visão do poder legislativo. Nós temos a prefeitura, o poder executivo e o legislativo, que buscam sempre o melhor para o cidadão, mas cada um com a sua visão, com as suas atribuições, com as suas funções. Então, dentro desse espírito que nós nos propomos aqui na marcha dos legislativos municipais, nós estamos muito felizes por essa trajetória que a marcha tem tido ao longo dos anos e pelo que vem pela frente. Eu acredito que essa marcha é um novo momento para os vereadores do Brasil. Ela vai dar um novo up em termos de respeitabilidade dos órgãos de governo, dos governos de Estado, dos tribunais de contas, porque aqui nós tivemos representantes dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas, das Assembleias Legislativas, e eles se comunicam também. E vai respaldando a própria, de novo, a presidência da Câmara dos Deputados, esteve aqui o segundo vice-presidente, o presidente do exercício do Senado Federal esteve aqui, e o presidente, todos eles repercutiram essa nossa marcha. Então, é uma caminhada que começou lá atrás, que continuamos caminhando sempre para frente, buscando sempre esse objetivo de quê? De dar eco às nossas demandas e, principalmente, ao poder legislativo municipal, que eu sempre tenho dito. Ele é um poder transformador da sociedade. O que um vereador vota ou apresenta lá na Câmara dos Vereadores vai impactar na vida das pessoas. positiva ou negativamente, depende de como é que vota. Por isso que nós temos que entender bem o nosso papel para entregar o melhor para a sociedade. Esse é o objetivo que nós temos como presidente da UVB, levar os vereadores do Brasil inteiro. É uma mensagem que eu faço direto nas minhas viagens pelo Brasil, eu repito muito isso, que nós temos que entender o nosso papel para que a sociedade entenda o nosso papel. E a sociedade, entendendo o nosso papel, ela vai começar a valorizar o poder legislativo municipal, que é a primeira porta do cidadão. Quando tiver qualquer problema, lembra de quem? Do vereador. Mesmo quando é para reclamar, eles lembram do primeiro do vereador. Mas é sempre a porta de entrada, é o vereador. Só para complementar o que você disse, na expressão e o tamanho dessa marcha, a imprensa também do Brasil inteiro marcou presença, isso é importante também salientar. Mas você aqui, em um momento, aliás, na apresentação do evento inicial, ao lado do presidente Geraldo Alckmin, você ficou conversando com ele. Qual foi o termômetro ali? Uma informaçãozinha de bastidor, o que ele sentiu ao ver esse público, esse grande número de vereadores reunidos em Brasília? Na saída, na saída, porque depois da abertura ele foi para as fotografias com o pessoal, mas na saída ele me disse, Gilson, nós vamos aproximar, nós vamos conversar, nós vamos nos aproximar, dizendo o seguinte, eu vou te chamar, nós vamos sentar, e nós vamos colocar os vereadores, também na discussão nacional, dos vários temas que tem por aí. Quando se fala em município, nós temos que ter a participação. Então, eu fiquei muito feliz, de tudo que aconteceu aqui, na presença do vice-presidente, que também é ministro de Estado, ele fala isso aí, que vai aproximar, que é importante aproximar, e ele conhecia, e aqui nós estávamos falando, ele conhecia, ao menos pesquisou, onde é que era Iraí, a cidade onde é que eu sou vereador, também procurou no mapa, para saber qual é a distância de Iraí, de Encantado, no Rio Grande do Sul, sabia da história do meu pai, então, assim, ele veio, ele veio preparado, mas também, ele sai nos dizendo, vamos aproximar, e eu fiquei muito feliz por isso, porque, ele não veio com um discurso vazio, um discurso, de palanque, como nós tivemos, no ano passado, aqui vários pré-candidatos, hoje nós não estamos, em campanha política, eles não estão, em campanha política, eles estão no poder, então, agora é a hora, deles mostrarem, realmente é que vieram, e pelo que eu senti, nós vamos ter novidades, logo, logo, aí na frente. Para finalizar o nosso bate-papo, quero lhe agradecer demais, o meu querido Gilson, pela receptividade, pelo profissionalismo, mas principalmente, pela simplicidade, é unânime, a gente entender, que você tem foco, é direção, você, tem que ser duro, nas horas duras, mas você, acima de tudo, é um paizão, desses vereadores do Brasil, queria lhe fazer a última pergunta, no sentido de dizer, essa, a nível Brasil, foi a de maior número, de representantes, proporcionalmente, o Ceará também, trouxe um número, significativo, de vereadores, para a unidade, queria que você falasse, desse papel, da UVC, do Tonho Abençoado, que tem a condução, teve o direito, foi reconduzido, a direção, e a presidência, da UVC, eu queria que você falasse, sobre toda essa parceria, com o Estado do Ceará, o Estado do Ceará, depois que, nos últimos anos, que o Tonho abraçou, a marcha também, é um resultado fantástico, eu creio, que mais de 400, vereadores, do Estado do Ceará, estiveram aqui, isso é fruto, e eu disse para ele, tanto que, na outra marcha, ele foi homenageado, por nós, pela sua liderança, pela sua vontade, de fazer, ele percorre, o Estado inteiro, ele vai ao encontro, do vereador, e esse é o segredo, então, eu estou muito feliz, por ter essa parceria, com a UVC, nós vamos, provavelmente, vamos fazer um evento, esse ano, creio que, no mês de novembro, em Fortaleza, para nós, chamarmos o Brasil, mais uma vez, para levar para o Ceará, chamar os vereadores do Ceará, a fazer um grande encontro, dessa estrutura, que está se montando, em termos de novo, de profissionais, dos vereadores também, de entenderem que esse papel é fundamental, então, eu tenho só gratidão ao Ceará, o Ceará, mais uma vez, é um Estado destaque, na marcha, e no começo das marchas, só dava Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, e Paraná, hoje, Paraná está em sexto lugar, o sétimo, quer dizer, o terceiro, o quarto, e o quinto, Estado, são do Nordeste, então, o que acontece, o Nordeste, entendeu, claro que a gente faz um trabalho de parceria, mas entendeu a importância, e as lideranças fazem a diferença, e eu consigo ver bem, aonde tem liderança, e aonde não tem liderança, as uniões vereadoras, aonde tem liderança, e se trabalha, se vê resultado, aonde a liderança, ela só quer ser o presidente, para tirar fotografia, para educar, é, para estar lá, numa audiência, que é um com o outro, mas não busca o vereador, nós também sentimos o resultado, nos Estados, que a gente conhece, e também, aqui, na marcha dos vereadores, que é um resultado, então, o Toim, a sua diretoria, o Samuel, enfim, todos os que fazem parte lá, são grandes parceiros, comprometidos, eu sei que teve eleição, há pouco tempo, existiu, inclusive, alguns, que queriam uma, uma outra alternativa, mas eu acho, que a grande alternativa, para o Ceará, é a UVC, é a união, não adianta, nós queremos, criar outra entidade, fazer, não sei o que, para, desunir, nós temos que buscar, quem está, descontente, sentar numa mesa, dizer as verdades, mas pensar, no parlamento municipal, pensar nos municípios, e pensar em cada vereador, e cada vereadora, é para isso que existem, as nossas entidades, para ajudar, esses vereadores, a se formarem, cada vez melhor, nos seus mandatos, então, nós precisamos de união, e eu espero, que o Ceará, ele tenha essa união, ele busca essa união, e o nome, é o nosso presidente Toim, Toim abençoado, que é o cara, na minha visão, que tem, um trabalho enorme, todos temos, temos as virtudes, temos os defeitos, ninguém é perfeito, nem Jesus Cristo, contentou a todos, então assim, eu, aqui nessa marcha, nos lugares que eu vou, as pessoas, podem gostar de mim, ou não, mas elas, me respeitam, pelo meu trabalho, e assim, eu quero dizer, para as estaduais, gostando ou não, de quem está na liderança, tem que respeitar, quem trabalha, e eu respeito muito, gosto muito, é meu irmão, o Toim, e ao mesmo tempo, eu vejo nele, um trabalho fantástico, e nós temos, só caminhada pela frente, que eu estou indo, com a UVC, ótimo, então, estou finalizando, esse bate-papo com o Gil, Gil, parabéns, agora, acredito que tem esse compromisso, com o Ceará ainda, esse ano, meu amigo Diego, vai estar lá, ali, recepcionando, para você comer, aquele peixe assado, baião de dois, O melhor recepcionista, para receber alguém, é o Diego, ele, ele é motorista, ele te deixa, eu quando vou para o Ceará, eu tenho o Diego, que ele, eu não sei como é que, eles botam ele lá, o Diego, botam na cola do Gil, então, o Diego, me leva para todo quanto é lado, ele me dá toda a atenção, e eu só tenho gratidão, ele sabe disso, que é um baita amigo, um grande parceiro, e estamos na luta, só tenho a agradecer, esse menino aí, que é um grande, profissional, na área do direito, e com certeza, é um grande amigo, que eu tenho também, mais um amigo, o Rubão é outro, e o Rubão, vou dizer o seguinte, marcha do ano que vem, aqui ó, 23 a 26 de abril, do ano que vem, Rubão novamente, aqui com a gente, porque o Rubão, faz a diferença, e nós precisamos de gente, que faça a diferença, ele, com certeza, no Ceará, é o cara, que faz a diferença, e tem todo o meu respeito, meu carinho, e minha amizade. Ótimo, obrigado pelas palavras, vamos que vamos, estou finalizando, mais uma, reportagem, mais um bate-papo, no nosso site, você já sabe, acompanha, porque tem notícias atualizadas, 24 horas, e nas nossas redes sociais, arroba programa do Rubão, tem muito mais.